Vamos aqui então iniciar um novo projeto, aprender um pouquinho sobre as opções de como criar um novo, de trabalhar com os arquivos, salvando como e salvando o template. Vamos entender então aqui as opções do menu File. Quando eu clico em File e clico em New, ele vai sempre gerar, porque é o padrão do programa, assim como no Flash, gerar aqui um projeto com 550 na largura, no W aqui, no Width, e no Width que a altura é 400. E você vai poder então manipular isso aqui, como eu já mostrei, para configurar de acordo com o seu projeto. Aqui o fundo do palco, também poderia jogar uma cor qualquer de fundo, não só uma cor como trabalhar também, depois eu vou mostrar imagens, aqui é caso eu não queira cor, eu percebo aqui, ao clicar ao lado, ele não queira uma cor única, uma cor simples, ele vai me dar a opção então de trabalhar um gradiente, um degradê, aqui ele está na forma radial, por exemplo, se eu clicar, segurar e arrastar, eu posso selecionar outras formas aqui para ele, então tem diversas, diversas formas onde eu posso trabalhar, ele vai criando mais paletas para mim, eu poderia então editar a cor dessas paletas, fazendo uma mistura ali no fundo, trabalhando alguns outros recursos. Isso aqui seria o preenchimento de forma linear, onde eu seleciono aí uma angulação para trabalhar com esse preenchimento. Então, bem tranquilo, não tem muito segredo aí na questão dos preenchimentos. Vou deixar aqui um preenchimento único mesmo, aqui nós temos então habilitado o preenchimento gradiente, se eu clicar aqui eu posso remover 9, aí ele volta para o preenchimento quadrão. Ok, aqui então selecionei um valor, vou ter algumas outras propriedades referentes ao fundo, já trabalhando aqui um center stage para que os objetos aí sempre tomem base a partir do centro, deixando ele como um responsivo, muito interessante aí na elaboração de um banner, na elaboração de um menu ou em todo o template, para que ele sempre fique responsivo, que é isso, para que ele se adapte, se adeque a qualquer tipo de mídia, tablet, celular, iPhone, qualquer tipo de mídia. Então, ele vai auto ajustar, tá joia? Posso selecionar tanto aqui no width ou quanto na altura ou deixar no boost, que vai fazer aí nos dois de forma igual. Perfeito. Tem aqui então o meu fundo, minha área de trabalho, já configurei. Vou criar aqui dois objetos, selecionei um retângulo, a mesma coisa, as opções do painel vão mudar, e aí eu posso então trabalhar as configurações dele, como a cor, não estou gostando dessa cor, eu clico aqui em color e seleciono uma outra cor qualquer para este objeto. É claro que tem muitas outras opções que nós veremos aí no decorrer do curso, mas o básico é essa aqui, vou criar um outro objeto aqui abaixo, ele vai vir na cor em que eu defini por último, se eu quiser alterar, eu clico sobre a cor e coloco aqui uma outra cor qualquer. Seleciono a tonalidade e seleciono a intensidade aqui ao lado. Perfeito. E aí, terminei meu projeto, agora eu quero salvar. Nós temos algumas opções para fazer isso. Então, o file, save, ras, ele vai salvar no padrão que é no formato HTML. Vamos aqui visualizar dentro da janelinha, eu tenho aqui então a minha janela para poder fazer as configurações de local, e abaixo eu vejo que ele está querendo salvar no tipo de HTML arquivo. Eu vou abrir aqui a pasta do curso de Edge, beleza, arquivos, e vou salvar aqui como projeto inicial. Ok, antes de salvar, você vai ver que você tem HTML e HTML, é a mesma coisa, a extensão aí vai ficar praticamente igual, ambas aí para o web. Voltando lá, vamos verificar aqui, deixa eu abrir a nossa pasta, documentos. Dentro aqui, então ele criou uma pasta com o nome que eu dei, projeto inicial, aqui nós temos o arquivo em si do Edge de Animate, onde eu posso abrir e dar sequência aí ao meu projeto. Eu tenho o arquivo HTML aqui também para poder visualizar como está ficando, e tenho aqui arquivos de script, tá joia? Onde ele vai armazenar então algumas ações criadas e alguns efeitos que até então nós não aplicamos. Mas se eu abrir o meu projeto, fizer essas alterações, é aqui dentro então que ele vai gravar essas propriedades. Aqui também nós temos um arquivo de script, que é referente aí à versão do Edge e algumas informações de configurações. Vamos abrir aqui com o navegador, para que eu possa visualizar. Então aqui no arquivo HTML, eu vou com o botão direito, abrir com, ou posso dar um duplo clique, ele vai abrir com o navegador padrão, que no meu caso é o Firefox. Posso selecionar um outro também aqui, para poder iniciar, para poder abrir ele. Então abrir como aqui, vamos fazer com o Chrome, por exemplo. Perfeito, ele abriu aqui. Será que ele está responsivo? Como que eu testo isso? Basta eu redimensionar ele aqui, que eu vou ver, está responsivo. Percebam que ele se ajustou a esta mídia. Se eu diminuir, ele continua então diminuindo aí os objetos. Estou muito tranquilo em trabalhar com o Edge, o que você faz aí, ele já trabalha como responsivo. E uma outra dica aqui, só para a gente fechar essa aula, onde eu estou explicando como salvar e manipular os arquivos. Se eu salvo como template, está joia? Ele vai então guardar as informações aí, do meu Edge Animate. Então aqui dentro de projeto inicial, vou salvar como projeto inicial template. Só para a gente saber. Na próxima aula então, vou estar abrindo, para que vocês possam ver as diferenças. Pergunta se eu quero importar, todos os arquivos ali criados. Sim, beleza. Tchau. 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 Tchau.